6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje a maior cidade do Vale do Mucuri, de novo, amarga os estragos de um temporal. A madrugada foi de muita tensão para grande parte dos teofrotonenses. Em Governador Valadares, moradores de um condomínio do bairro Vila dos Montes ficam assustados com um incêndio. Condenado o homem natural de Matipó, que matou amigo na Holanda, investigado tentou fugir com uma mala cheia de pedaços de carne. Autoridades dizem que houve canibalismo. E ainda tem o Esporte Clube Democrata, além do empate em 2x2 contra o Tombense, uma notícia de hoje à tarde sobre o clube. Eu te conto daqui a pouco no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.